Está marcada para amanhã em Brasília a cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras, o engenheiro Pedro Parente. Também assumem os cargos os novos presidentes dos bancos públicos, Maria Silvia Bastos no BNDES, Paulo Caffarelli no Banco do Brasil e Gilberto Oc na Caixa Econômica Federal. Já no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, com a saída de Fabiano Silveira, quem responde interinamente pelo cargo é Carlos Igino, que estava na Secretaria Executiva. Ele ficará como ministro interino até que seja definido o novo titular da pasta.